Laços de família, sexta-feira, 25 de dezembro. Camila diz, estou grávida. Edu fica paralisado. É que está no começo e eu posso tirar. Helena aparece na sala. Edu diz, não, fica calada, só quero te olhar. Sorri e a abraça. Helena também sorri. Camila pergunta, você acredita em mim? Edu responde, claro que acredito, sempre quis um filho. Camila diz, sofri tanto o dia inteiro, mas eu me enganei e acabou acontecendo. Eles se abraçam e Edu diz que ela poderia ter contado desde cedo. Camila diz que sua mãe lhe deu força. Edu fala que quer falar com Helena, que acredita em Camila e que também quer o filho e os dois se beijam. Helena vai assala e Edu pergunta, não vai me cumprimentar? Ela o abraça e Camila feliz observa. Ivete de Babydoll e meias pretas dança para Viriato. Alma fica mega feliz com a gravidez de Camila. Simone arma um encontro entre Orlando e Maurinho. Camila começa a fazer os exames de rotina para saber se está tudo bem com seu bebê. Viriato se sente incomodado quando percebe que é motivo de chacota para as amigas de Ivete. Alma é gentil com Edu e Camila e leva pipocas. Orlando exige que Maurinho dê um susto em Capitu. Miguel convida Helena para jantar. Maurinho avisa que Orlando não precisa se preocupar. Fred vai visitar Capitu. Quando ele vai embora, Capitu fica feliz e suspirando o apaixonada. Clara morre de ciúmes do marido ao saber que ele esteve no apartamento de Capitu. ela tenta amenizar a situação na sequência, mas ele é incisivo e diz que precisa sair para trabalhar. Edu e Camila se amam no chuveiro. Clara não se aguenta de tanta tristeza. Alma conta que o motivo de sua felicidade é a gravidez de Camila. Danilo estranha ser avô. M e Pascoal estão indo para o casamento, todos arrumados. Helena se preocupa ao saber da briga entre Fred e Clara. Maurinho pede dinheiro a Capitu e ameaça tirar o filho dela, a pedir a guarda do menino. Iris está deprimida chorando e diz sentir falta da sua mãe. Simone aconselha Capitu a pedir ajuda de Orlando. Helena procura Capitu para conversar sobre ela e Fred. Maravilha. 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 Maravilha.